Salve pro Beatfellas, salve pro Beatfellas, salve pro Beatfellas, salve pro Beatfellas, salve pro Beatfellas Agora foi, agora sim, chama de novo, chama de novo, agora vamos de novo, 1, 2, 3 Beatbox Nacional, 1, 2, 3 Beatbox Nacional Boa, fazer de novo, é isso mesmo Salve, Liga do Beatfellas, meu nome é Dux, eu sou de Minergécia, mão pra cima Salve pro Beatfellas It's like, because they don't know what I mean So put your heads up and bob your head out Hey, hey, football, hey, if you didn't hear us, hey Hey, hey, football, 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 football Come on Oh, baseball, football, 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 football Salve, poliga, vocês estão prontos? Se você pinta, faz barulho Se você vem comigo assim O ação Fui Mão pra cima Muito barulho Paradox Parabéns, doce Que bom, cara Tomou uma aguinha I love you E aí, vamos para o próximo sorteio E bob your head Ow